A CIDADE NO BRASIL Um corpo foi descobrido! Então, depois de uma certa quantidade de tempo passada, o teste da classe vai começar! Eu podia sentir o sangue na minha cabeça pulsando intensamente, mas meus dentes tremeram no puro horror! Que diabos é isso? Eu finalmente consegui falar! Minha voz soou tão baixa que eu mal conseguia ouvir! Por quê? Por quê isso? Está acontecendo! Isso... Isso é muito estranho! Ele finalmente tinha retornado para nós! Nekomaru! Isso é um pesadelo! Então, por favor, me deixe acordar dele! Eu não conseguia pensar em outra maneira de descrever isso! Não é possível! Isso é mentira, não é? Isso é apenas... Mas será que em uma situação em um anúncio da descoberta de corpo? É lamentável, mas não há dúvidas de que outro assassinato aconteceu! Eu não posso negar essa verdade, mas... O quê? De costume! Essa foi a única palavra que eu tive que falar! Ei! 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 O que é que está acontecendo? Akane? Sai! Sai da frente logo! Não! Ah, que ele me empurrou para o lado e correu em direção ao Nekomaru! Por que? Por que? Por que o Nekomaru... Por que ele tem que morrer... Por que ele tem que morrer... Por que cruel! Isso... Isso é demais! Por que? Por que o Nekomaru teve que morrer? Por que? Embora sua aparência tenha sido drasticamente alterada... Ele ainda... Voltou para nós! Por que? Por que? Por que... Isso sempre acontece? Não importa o quanto eu tente parar... O resultado é sempre esse... Eu realmente não posso fazer nada... O que você tem feito, Shaq? Ei, Nekomaru... Ele foi assassinado por quem? Esse anúncio... Significa o que eu acho que significa, certo? Ei! Quem fez isso? Quem assassinou o Nekomaru? Parece que alguém finalmente se animou! Você... Ei! Você sabe quem fez isso, certo? Quem assassinou o Nekomaru? Não fique brava comigo de repente! Na verdade... Sou eu que deveria estar louco! Eu tive um baita trabalho para trazer o Nekomaru de volta dos mortos! E ele já deixou o assassino quebrá-lo! Que tolo decepcionante! Será que ele tinha alguns parafusos soltos? Eu acho que sim! Porque ele era um robô! Você tá falando Nekomaru? Ah, meu Deus do céu! Akane, por favor, se acalma! Use seus poderes da sua raiva para a sua investigação! Ah, Monokuma... Existe alguma maneira de consertar o Nekomaru? Hum... Hum... Eu poderia tê-lo consertado se a cabeça dele não estivesse presa, mas... Por ele estar assim... É... Impossível! Eu também tô com um pouco de preguiça, então... Além disso... A última vez que isso aconteceu foi minha culpa! Mas dessa vez é a culpa do assassino que está entre vocês! Então... Eu não tenho a obrigação de consertá-lo dessa vez! Paz! Eu acho que foi uma perda de tempo perguntar isso a ele! Em outras palavras... É impossível ele ver alguém que morreu duas vezes! Essa é a realidade pra você! Então... Mesmo que esteja ficando um pouco chato... Vamos continuar com a rotina de sempre! E... Além disso... Tem um presente pra você! Oh! Comida! Eu trouxe a vocês um presente, já que o assassinato correu sem problemas! Além disso... Se eu não fizesse isso, vocês provavelmente não durariam o suficiente para a Class Trial! Eu definitivamente vou descobrir quem assassinou o treinador Nekomaru! E depois que eu matar esse cara... Você vai ser o próximo! Eu definitivamente vou te destruir! Então... Mesmo que seja uma droga... Eu vou comer primeiro! Se eu estiver com fome eu não posso libertar o meu poder! Você está certa! Se nós vamos vingar o Nekomaru, temos que recuperar o máximo de energia que pudermos! Droga! Eu vou comer! Sim! Venha, Rajme! Você também! Sim! Você tem razão! Eu estive esperando para comer alguma coisa por tanto tempo! Droga! Eu nunca esperei me sentir tão terrível quanto eu finalmente... Pude comer alguma coisa novamente! Ei! Ei! Coma devagar! Seria ruim se ficasse com dor no estômago! Comemos a nossa comida em silêncio... Lentamente... Meu sangue começou a correr pelas minhas veias... Eu comecei lentamente a recuperar os sentidos do meu corpo entorpecido... Parece que você conseguiu sua energia de volta! Então vamos apressar e começar já! Eu vou fazer isso! O assassino! E você! Eu vou bater em vocês dois com as minhas próprias mãos! Mas... Não importa se começarmos ou não! O que houve com os outros? Eles parecem estar muito atrasados! Você quer dizer, os caras que estão na casa de Mourão? Na hora que você me ensinou, ninguém chegou aqui ainda! Isso é estranho! Eles deveriam ter vindo para a Torre de Uva porque tinham uma Nakuma Taiti! Nossa! Que inacreditável! Nunca esperei que todos vocês abandonassem o Mourão como a Taiti! Honestamente, estava muito além das minhas expectativas! O que você vai fazer? Já que o assassinato finalmente aconteceu! Isso não tem mais importância! Eles só queriam cansar a gente, não é? Todos abandonaram? Como assim? Todos vocês... Nos incluem também? Do your best! Agora faça o seu melhor! Pode ver chegar! Cani... Hum? Eu ouvi... Alguma coisa? Hum... O que é que você ouviu? Será que é o Nekomaru? Não! É impossível! Né? Claro que não! Ele já está mortinho! O que você está ouvindo, Akane? Ah! Bem... Agora não dá para se preocupar com esse som! Mas que som? Do que você está falando? Eu... Eu não estou ouvindo nada! Hum... E... Quanto ao Ganon e aos outros... Está tudo bem se não convocarmos aqui! Hum... Eles vão vir aqui depois de qualquer maneira! Agora não é hora de se preocupar com eles! Você está certa! Eles já devem ter ouvido o anúncio do corpo! Só uma questão de tempo até eles chegarem! Eles provavelmente... Virão logo! Talvez! Hã? Então... Devemos começar a me enxergar logo! Sim... Você tem razão! Eu preciso fazer isso! Eu... Tenho que fazer isso! Ok! Vamos lá! Uh! Primeiro... Preciso ver o arquivo Monokuma! Cara... A vítima é Nekomaru Nidai! Também conhecido como Mekomaru após sua transformação robótica! Seu corpo foi descoberto na torre de uva! Que está dentro da casa maluca! Ele tinha quase dois metros! Meu Deus! Sua cabeça está severamente danificada e sem qualquer chance de reparo! De modo que seja considerado a ferida... Ah... Parada fatal! Apesar do fato de seus braços e pernas estão desmembrados... Esses membros foram projetados para serem destacáveis! Parece que eles se separaram devido a um impacto severo! Além disso... Várias outras áreas desse corpo estão danificadas! Por causa disso... Muitas das suas funções parecem ter sido desligadas! Huh... Seus braços e pernas eram destacáveis! Parece que se separaram devido a um grande impacto! Ok! Isso é importante! Ele repetiu duas vezes! Quer dizer que... O Mekomaru foi repentinamente espancado com algum tipo de arma... Mas... Havia alguma razão pela qual alguém precisaria bater nele repetidas vezes? Mas pra garantir que ele morresse... Ah... Eu não sei, cara... Deixa eu ver ele... Ai... E o corpo do Mekomaru... Sacrumente danificado! Parece que ele foi severamente danificado e que até a cabeça dele foi amassada! Seria... Uma ferida fatal, certo? Mas o corpo robótico do Mekomaru deveria ser resistente o suficiente para suportar qualquer ataque! Para o Mekomaru estar danificado! Só pode significar que quem atacou o Mekomaru não se conteve nem um pouco! Nem fala! Agora provavelmente não é a melhor hora de pensar nisso, mas... Eu acho que o Mekomaru foi realmente transformado em um robô, huh? Ahn... What? Eu também estava me acostumando com a ideia, mas... Agora que eu penso nisso... Os robôs com certeza são bem comuns! Bem... Não importa se ele era um robô ou não... De qualquer forma... O Mekomaru ele está morto! Ai meu Deus! É definitivamente estranho, não é? Ahn... O que? Se o assassino quisesse matá-lo, gostaria de destruir a cabeça dele! Por que ele fez mesmo com todo o seu corpo? Talvez ele não sabia como matar um robô então... O Dani ficou inteiro? Mas o assassino lutou contra o treinador Nekomaru! Ele não é do tipo que morreria fácil! O assassino obviamente não lutou com ele de frente... Mas mesmo assim... Nekomaru não abaixaria sua guarda! Você está certa! Na verdade... Esse é o maior mistério! Nekomaru ficou ainda mais forte depois que se tornou um robô então! Eu não consigo nem imaginar quem seria capaz de matá-lo! De qualquer forma... Isso por si só não é uma informação suficiente! Eu deveria investigar um pouco mais... Ahn... Meu Deus! Aqui é a cabeça dele! Vai! Hã? Algo estranho... Está sobressaindo na nuca do Nekomaru? Isso não é algo... Isso mesmo! Uma função de ponta que coloca minhas outras funções em dormir! Mesmo se eu tivesse insônia! O modo de sleep mode... É o sleep mode dele! Talvez o assassino... Pressionou esse botão e fez o Nekomaru entrar em modo de suspensão! Mas ainda assim... É difícil de pensar que o assassino teria sido capaz de pressionar esse botão por trás... No pescoço do Nekomaru! Mesmo se o Nekomaru fosse emboscado... Ainda não seria fácil! Como que ele conseguiu abrir isso? Sem o Nekomaru reagir! Esse líquido que flui do corpo do Nekomaru... Mas é do cheiro... Parece que é óleo! Parece que está fluindo mais na cabeça do Nekomaru! Então... Provavelmente foi onde o golpe foi feito! Esse óleo... Mais do que isso! Porque está todo bonificado! Se o casuícho estivesse aqui... Poderíamos ser capazes de abri-lo! Caramba, cara! Que diabos ele poderia estar fazendo agora? É verdade! Mas cadê o casuícho? O Gundam e o... O Nagto e o Fui Rico! Uma arma de metal na perna esquerda do Nekomaru! Um arame, quer dizer... O mesmo arame está em volta do braço dele! Mesmo assim... O assassino ainda teve que lidar com o Nekomaru robótico primeiro! Quem fez isso? E como ele foi capaz de lidar com o Nekomaru? É! Como que ele amarrou isso do Nekomaru? Além disso... Parece que foi amarrado com um laço... Mas... Qual seria o objetivo disso? Eu não faço a mínima ideia, Rajmi! Eu acho que por enquanto... Isso é tudo que eu posso... Investigar no corpo do Nekomaru! Ok! Vamos sair então! Cara, qual... Eu não consigo pensar direito! Tudo bem! Vamos lá! O martelo! O menor martelo foi deixado escudadosamente no chão! É impressão minha ou... Isso é bastante suspeito! Está se... Estacando muito! Será que... Esse martelo é a arma que quebrou o Nekomaru? Eu acredito que uma arma desse tamanho seja capaz de danificar o Nekomaru! Esse martelo... Esse martelo... Ele é a arma? Eu acho que não! Não tem o menor vestígio de sangue nele! E eu acho que nós estamos olhando para a arma de verdade nesse exato momento! Mas parece estar limpo demais! É como se fosse... Novo ou algo assim! É estranho, não é? Além disso? Onde o assassino conseguiu esse martelo? Até agora eu não me lembro de ver um objeto como esse! Será que estava escondido em algum lugar? É verdade! Nó supermercados aqui então! Me perguntou onde o assassino comprou isso? Ou... Conseguiu isso? Ahn... E aqui é o que eu acho que realmente foi a arma do crime! O pilar ao lado da porta foi derrubado e quebrou! Esse pilar quebrou quando caiu! Não apenas isso! Há um líquido estranho na parte superior do pilar! Isso é o óleo do Nakomaru! Esse é o único pilar que tombou! O trem está de pé! Além disso... Atrás de mim está a porta do corredor de uva! Os dois pilares de cada lado dessa porta também não mudaram! Eles não foram derrubados! É estranho que esse pilar seja o único que tombou! Isso pode significar algo! Ahn... Eu tenho mais do que certeza! Entendo... Eu já sabia disso! Ahn... O que? Você sabia do que? Esse pilar é a arma! Ahn... O assassino usou isso para espancar o treinador Nakomaru! O que? Não! Ahn... Esse pilar é enorme! Se você for atacado por algo assim, até o treinador Nakomaru não teria a menor chance! Mas... Akane, não foi isso que eu quis dizer! Eu... Eu tenho certeza que ninguém levantou isso! Ahn... Bem... É impossível! Isso é muito pesado para alguém sequer manejar usar como arma! Rajmi... Pega aquela outra ponta ali! O que? Nossa! Tá boa! A gente vai tentar levantar, obviamente! Vamos! Depressa! Ahn... Tudo bem! Nossa! Você tá mais forte do que o normal! Ai, meu Deus! O Raji não tá nem... O Raji não tá nem segurando! Ele já viu... Ahn... Isso não vai funcionar! Não tá vendo? Ahn... Ahn... Ele realmente não tá nem aí... Ele não tá nem tocando no pilar! Ahn... Isso não é uso! Ele está quase subindo! Ahn... Não diga! Não sei o que eu lhe disse... Ahn... Ok... Se isso é como vai ser... Meu corpo pode levar! Power... x 3! Que? Ahn... Não... É sério... Apenas desista logo, Akane. Por favor! Tá feio! Por que? Não adianta... Não vai mexer nem um pouco! Se duas pessoas não podem nem mover esse pilar, então é impossível usá-lo como arma! Hmm... É... Há uma pessoa que poderia ter levantado algo assim... O robô treinador Nakumaru... Ele com certeza seria o único! É... Eu acredito em você, mas de novo... Não faz sentido ele ter se matado! Ahn... Cara... Essa é a arma do crime! Tá bem óbvio, não é? Pra vocês... Ahn... Jack... Tá óbvio pra você... Hã? O que é isso? Você encontrou alguma coisa? Well... Hmm... Debaixo do corpo do Nakumaru... Não... Espera... Com rochas embaixo do corpo do Nakumaru... Ah... É sério! Você não precisava se corrigir por causa disso! Ó... Sério! O que quer dizer com fragmentos parecidos com rochas? Sim... Veja... Vem ali... Há muitos desses pequenos fragmentos... É como se eles estivessem... Cair debaixo do corpo do Nakumaru... Não... Mas por incrível que pareça... Embora esses fragmentos estejam debaixo do corpo dele... Não há nenhum em cima! O que é de estranho com isso? Existe algum problema deles não estarem em cima dos... Ai meu Deus... Raja, você realmente não vai entender né? Se você não entendeu... Então está tudo bem... Isso provavelmente significa que eles não são tão importantes... Eles são... O Shiaki... É o Hajime que não tem um bom olhar de... Ai meu Deus... Mencio... Você falou assim... Agora... Não posso deixar de pensar que são importantes... Cara... Isso é demais... Isso daqui é exatamente o... É exatamente o que aconteceu em Nagaropa 1... Se você viu... Você sabe do que eu estou falando... E isso vai ser crucial aqui... Hum... No Arquivo do Mundo... Como nesse caso... Não informa a hora da morte... Certo? Isso não aconteceu também... Quando era a Yebuki e a Ryoko... Ah... Foi... Mas... A razão pela qual... A hora da morte não foi mencionada quando... Aconteceu a casa delas... Foi porque a hora era crucial para o mistério... Será que... Pode ser o mesmo caso aqui dessa vez também? Ah... A propósito... Gostaria de confirmar algo? Hum... Em última análise... É seguro assumir que a Torre de Uva e a Torre de Morango são o mesmo edifício? Bem... É a única coisa que podemos pensar... Mesmo quando experimentamos... Usando o manual da Shaq... Os mesmos deixamos na Torre de Uva... O manual ainda parecia estar na Torre de Uva... Na... De Uva então... O que significa? A razão pela qual a parede da casa da torre é de cores diferentes... É porque a iluminação do piso está mudando as cores... A razão pela qual o retrato da osame é diferente em cada torre... É porque é apenas uma projeção... Sim... Deveria ser o caso... Então... Então... Está decidido... As duas torres são o mesmo edifício... O que significa que é sendo o crime simultaneamente a Terra de Uva e a Terra do Morango... Torre de Uva e a Torre do Morango no mesmo edifício? Como isso pode pertencer ao caso do Nekomaru? Ah... Eu não faço a menor ideia... Talvez... Você e Usami... Uma imagem depois da Usami... Ah tá... Não vai mudar nada... Então você e a Kani... Você encontrou alguma coisa... Parece que você não encontrou nada ainda... Precisamos de pista, certo? Eu vou lembrar de algo... Então... Espere por isso... Parece que vai ser um pouco difícil... Só um pouquinho... Ah... Eu lembro... Algo que eu achei estranho... Hum... Isso vai... Isso aconteceu cedo de manhã na real... Tão cedo... Vamos lá... Você percebeu isso também né? Você viu aquele estrondo enorme... Certo? Estrondo... Ah... Eu acho que sim... É... Daqui... O que foi esse barulho agora? É tá... A gente viu isso aí... A gente achou que era um terremoto... Mas não era... Tá tudo sob controle... Nosso prédio... Pelo menos é um pouquinho resistente... E nada se moveu também... Então... É... Hum... What? Eu estava dormindo para não pensar na comida... Mas esse barulho me acordou... Ah... Aqui é a sua cara... Sai do meu quarto sem pensar... Então... Depois disso... Então... O que aconteceu? Eu não vi nada... Parecia que os outros não saíram dos seus quartos também... Eu me senti muito burra por ser a única que saiu então... Eu voltei para o meu quarto... Quase caí de novo no sono... E no final... Eu nunca descobri qual era esse som... Mas ele ainda tá na minha mente... Então... Agora que você me ensinou... Isso parece estranho... Que som foi esse? Você também não sabe... Bem... Eu acho que é melhor eu explicar com mais detalhes... Quando eu corri para fora do meu quarto... Aconteceu de olhar para o relógio da sala de estar... E nele... Indicava que era por volta das cinco e meia da manhã... Você será capaz de descobrir qualquer problema com essa informação? Ah... Eu não acho que o barulho dos dronos aconteceu de manhã cedo... É... A gente tava quase dormindo... Mas... Eu não estou realmente certo se esse ruído pertence ao incidente ou não... Hmm... Qual é? Eu me lembro de algo tão importante que você não consegue pensar em nada? Caramba! Você é tão inútil! Ela parece que tá... Agitada... É... Compreensível... É... Eu não vou culpá-la... Ela... Com certeza não tá num bom clima agora... Enfim... O que mais tem pra eu olhar? Paredes talvez? Vamos deixar na torre que parece haver luzes embutidas no chão... Por causa dessas luzes as paredes desirem a terra da torre que parecem verdes... Mas por causa dessas luzes estarem brilhando nas paredes do teto fica muito escuro... Não posso realmente ver ele... Bom... Isso não tem nada a ver com a investigação, né? Ah... Que mais... Ah, pera! A porta! Como que eu não vi isso antes? Que isso? A porta... No fundo tem uma corrente enrolada em volta da maçaneta... Parece ser uma corrente metálica robusta... Está enrolando em torno... De torno a maçaneta em todas as direções... E ele tem um cadeado sobre ela... Por que fizeram algo assim? Hum... Talvez... Isso foi usado como uma alternativa para trancar a porta com uma chave... Então nesse caso... Você não seria capaz de entrar nessa torre do lado da... Do corredor do morango? Huh... Afinal... Essa porta deve levar para o corredor de morango... Você está certo... Se barraram este lado da porta com uma corrente... Seria impossível abri-la pelo corredor de morango... Mas era assim... Por que o culpado precisava... Barrar a porta para o corredor de morango? Ok... Isso é realmente estranho... Acho que por enquanto eu... Verifiquei tudo nesse lugar... Ah... A sala mortal... A sala mortal? A sala mortal? Exatamente... A sala mortal... Mas o que... Qual seria o motivo de falar sobre essa sala agora? Só... Bem... O martelo no chão... A corrente enrolada em volta da porta na parte de trás... E o arame que estava amarrado no Macamaru... Todas as evidências nessa cena do crime consistem em coisas que nunca vimos dentro desse edifício, não é? É verdade... Mas... Enquanto nós podemos sair... Não há dúvida de que eles vieram de algum lugar dentro desse prédio... Então é por isso que você mencionou a sala mortal? Talvez lá tenha vários... Várias armas... Mano, como eu disse que naquela sala há arma suprema em algum lugar chamado octágono... Sim... Então se pensarmos nesse lugar como arsenal... Então seria o local onde o assassino obteve essas ferramentas, certo? Se eu não sim... Vamos confirmar... Não, isso é muito perigoso... Se vocês forem lá vocês vão ter que jogar o jogo da Vila Morte... Bem... Então... Eu serei aquele que vai confirmar isso... O... O quê? Não, Shaq! Eu não posso deixar você... Você que disse pra eu não ir naquele lugar perigoso! Vocês podem fazer o favor de calar a boca... Dessa forma ninguém vai conseguir se concentrar... Foi mal... Não é com vocês... Há um som que tá tocando desde o início dessa investigação... Um som tocando? Desde o início? Desde antes da investigação? Isso me lembra... Você mencionou esse som antes, não foi? Akane? Que tipo de som é esse? É como... Um som estridente de um despertador... What? E provavelmente... Ele tá tocando no andar de cima... Ahm... Onde? Não consigo ver... Pfff... Será... Será que... Talvez seja melhor... Se formos checar para a versão primeiro... Ahm... Você vai dar uma olhada... Eu acho que é a única coisa que eles podem fazer... Então... Vocês vão e... Eu vou ficar aqui... Vou esperar aqui também... Por favor... Tenham cuidado vocês dois... Sônia... Tudo bem, mas... Por que você não vai, Akane? Vem... Esse som é... Chato e... Eu não estou com vontade de sair... Rajmi... Tudo bem se formos só nós dois... Vamos... A Akane disse que quer ficar aqui... Ahm... Ok... Por que ela tá com essa cara... Ah... Eu entendi... Ela... Ela não quer sair do lado do Nekomaru... Ah... Não sei se ela está realmente ciente disso ou não... Sim... Vamos, Rajmi... Sim... Se você diz, então... Ok... Um encontro às cegas... Com a Shiaki... No andar de cima... Uhuuu... Não é como se um assassino... Oh, shit... Agora eu tô ouvindo um barulho... Caramba... A audição da Akane é impressionante... Ok... Deve estar mais alta agora... Quando a gente chegar aqui, talvez... É... Exatamente... Ah... Ela disse que estava vindo daqui de cima na sala de estar... Não tem nada aqui... É o relógio? Hum... Nossa... É tão barulhento... Parece que o telefone está tocando... Telefone... Ah... Ah... Eu acho que eu vou atender... Meu Deus do céu... Por favor, atende logo... Anda, Rajmi... Eu não aguento mais isso... Vamos ver... Basta pegar o fone e apertar o botão de morango... Certo? Damn right... Damn right... Essa voz... Foi o rico... É você... Meu Deus... Eles falsam muito a barra com isso... Não é possível... Damn right... Please... Puxa... Cê sabe quanto tempo eu fiquei... Esperando... Parece que ninguém ia atender... Ah... Que que cês tão fazendo aí? Cês ainda estão na casa de morango... Damn right... Damn right... Damn right... Troca... Ah... Mesmo que quiséssemos ir até aí... Nós não podemos... Parece que alguém quebrou um maldito elevador... E não está se mexendo... E não podemos entrar na torre do corredor de morango... Porque o botão da porta está quebrado também... Então basicamente... Estamos sentados aqui como patos... Não é só o elevador que está quebrado... Mas... Ele disse que o... O botão da porta do corredor também está quebrado... Ah... Hey... Cê tá me ouvindo? Ah... Sim eu estou ouvindo... Só tava pensando alto aqui... Foi mal... Fala... Ah... Enfim... Eles que estão na casa de morango... Estão... Seguros... Certo... Estamos a salvo... Mas... Ah... Não conseguimos encontrar o Neckomaru em lugar nenhum... Cê sabe de alguma coisa? Ah... Não... Você não ouviu... Um anúncio de descoberta de corpo mais cedo... Tch... Tch... Droga... Então o que aconteceu foi... Merda! Por que teve que ser o Neckomaru? Ele acabou de voltar pra nós! Não sei... Fui rico... Eu ainda não superei isso também mas... Onde ele foi assassinado? Na torre de uva... Quando eu fui lá essa manhã ele... Já estava... Sim... Entendo... Na torre de uva, não é? Se a porta do corredor de morango não tivesse quebrada... Podíamos entrar na torre e... Puta merda... É isso! O assassino quebrou o elevador... E a porta do corredor de morango! Então ele poderia dividir todo mundo e nos impedir de fazer uma investigação adequada! Droga! Acho que mais tarde, maldito! Que tal... Outra maneira? Existe alguma outra maneira de vocês virem pra esse lado? Vem, eu acho que nós podemos encontrar o Kazushi para lidar com isso! Ele disse que cuidaria do elevador? Acho que é nossa única esperança! Isso tá certo! Além disso... Se ele não for um gênio, quem mais seria? Baseado no que o Kazushi disse... Vai ser difícil consertar a porta do corredor de morango sem usar uma peça de reposição! Mas ele disse que será capaz de fazer algo sobre o elevador quebrado! Estaremos esperando... Vocês vão ficar bem... Damn right! Damn right! Damn right! Ai, não sou! Vou levar vocês! Até lá! Cabe a vocês! Cuidado do resto! Pode estar... Damn right! Hey, hey! Ai, desculpa! A... A chamada veio da casa de morango? Aparentemente, os outros não podem vir porque o elevador está quebrado! Não há dúvidas de que o assassino fez isso! Ele tentou impedir que os outros viessem a cena do crime! Já que o elevador está em manutenção, eles não poderão investigar! Mas... Isso não é tudo! Por alguma razão, até mesmo o botão na porta do corredor de morango está quebrado também! Hã? O botão na porta do corredor de morango? Hã? Hã? Talvez... Eles só queiram... Então, aquela porta... Está bloqueando... Está bloqueado de ambos os lados! Hã? 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 O assassino precisava bloquear os dois lados da porta! Talvez para garantir? A única coisa que passa na minha cabeça! Não tenho certeza, mas há algo estranho nisso! Hã? Eu gostaria de investigar mais detalhadamente, mas... Se eles não puderem vir aqui, então... Não poderíamos ir para lá! Hã? Hã? O que significa que... Por enquanto é impossível verificar a sala mortal! Hã? Hã? Não gosto da ideia de você entrar lá, mas... Mesmo assim... É impossível agora! Hã? 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 Ah, traga... Mas o Morokuma não vai esperar! Não tenho dúvida que tenham muito tempo para o jogamento antes da Clashtri'nam começar... . Espero que Kazus即ie consertar logo! ... Se não.. ... Se não... ... é um abraço pra gente! Hã? Hã? E kömm? Cê... Cê está me ouvindo... Quétis? Ei, kajé! Damn right Cê tá me ouvindo What Damn right Nagito Tô falando com você Como assim Não diga Pra mim Eu percebi que cê não tava me ouvindo Espera Desculpa Eu tava apenas pensando A gente tá na pele do Nagito Você provavelmente Tava pensando em algo inútil Não estava Mas Eu estava escutando você O Nekomaru foi assassinado Não foi? Então aquele aviso Era descoberta de corpo Se referindo a ele Tinha que ser justo O Nekomaru Logo quando Ele finalmente é retornado Para nós Droga É o mesmo que ser morto Duas vezes Realmente Ele era um homem Acompanhado por terrível Infortúnio Ok Agora que sabemos Da situação por lá Então Tudo bem se eu for Em frente A consertar o elevador Ah Tudo bem Se você expirar um pouco Antes de fazer isso Devemos Pegar o arquivo Monokuma Acerto Ele tá aqui Parece que vocês notaram Que o incidente ocorreu Então isso é para vocês E tem um item bônus Por que o arquivo Monokuma É um item bônus Vamos Satisfaça a sua fome Com isso E faça o seu melhor Na investigação Por que O arquivo Do Monokuma Está sendo tratado Como item bônus Tanto faz Cara Vamos comer logo Devemos Comer primeiro agora Damn right Damn right Tudo bem se vocês comerem Mas Vocês podem me ouvir Enquanto fazemos isso O que foi Bem Eu Estava pensando Sobre o que deveríamos fazer Discutir sobre isso Cara É muito estranho Eu sou o Nagto mesmo Graças ao assassino Não podemos ir ao local do crime Temos que esperar Até a ocasião De consertar o elevador Verdade Não há dúvida Que o assassino É responsável por isso Mas parece que ele cometeu Um grande erro Não há como Os símbolos Da esperança Desistirem Por causa Desse pequeno Contratempo Não temos como Todo mundo Simplesmente Cruzar os braços Inspirar o julgamento Começar Aliás Class trial Precisamos fazer Tudo o que pudermos Para nos preparar Para class trial Certo Cara Você está bem Você parece mais animado Que Bem Sim Fine Parece que nós temos Também que começar A investigação Do nosso lado Embora ainda não esteja claro Quanto podemos fazer Isso seria aceitável Se eu mostrar O meu lado sério As coisas não terminarão Como brincadeira De criança Estou tão feliz Estou tão feliz Eu sabia que vocês Estavam animados Desde o começo Mas que lindo Mesmo que vocês Estejam desesperados Eu posso ver Que vocês ainda estão Lutando pela esperança Mas quanta beleza Cara A cabeça do Nath É muito esquisita Não há honra maior Para mim Do que investigar Esse assassinato Com vocês Então Eu preciso ser grato Ao Nekomar Por se tornar A base Dessa esperança Ué Ah não Bem Independente disso De que lado Eu deveria estar Nesse caso Eu não queria Agradecer ao Nekomar Por ter morrido O lado do assassino Ou o lado deles 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 Eu tenho que ter certeza De encarar esse mistério Corretamente Para saber qual lado Está a verdadeira esperança Ok Ei pessoal Por que não tentamos Organizar a Sequência de eventos Até agora Sabe Para que possamos Entender adequadamente A situação em que estamos Fine Eu não tenho objeções Prossiga Então Olhamos para o que aconteceu Essa manhã Tentamos usar o elevador Para podermos participar Do Monokuma Taiti Certo Damn right Damn right Já que somos hospedados Na casa de Morão Para chegarmos ao ponto De encontro Da torre de uva Nós precisávamos usar O elevador primeiro E ir até a casa de uva Isso foi antes Das sete da manhã Já que era antes Da hora Do Monokuma Taiti Mas uma vez que percebemos Que o elevador Estava desativado Eu entrei em pânico E como se não pudesse Fazer nada sobre isso Nós apenas Fomos tentar Entrar na torre Do corredor de morango Mas quando chegamos lá O botão na porta Do corredor Estava quebrado Damn right Graças a isso Não podemos entrar Na torre Isso é muito estranho Então Foi eu que sugeriu Que usássemos o telefone E ligássemos Para a casa de uva Isso Foi tudo Que aconteceu Esta manhã Devo dizer Que estou surpreso Nunca esperei Que o elevador Fasse desativado Mas então Como Nekomaru Foi capaz De ir até a torre de uva Bem Obviamente Ele foi antes Do elevador Ser desativado E quando foi isso Idiota Se soubéssemos disso Isso Não seria tão difícil Não Nós podemos saber A que horas ele foi Até a torre de uva É sério? Foi em torno Do nascer do sol Foi quando eu vi ele Descendo para o primeiro andar Você quer dizer Que você pessoalmente Testemunhou Nekomaru Indo para a torre Quando foi esse Nascer do sol? Foi antes daquele Som estrondoso Como que ele sabe Que é o nascer do sol? Som Som estrondoso Você não se lembra? Logo depois do relógio Na sala de estar Começaram a tocar Nós ouvimos Um ruído estrondoso Esse relógio Tocou em primeiro lugar Você não percebeu isso? Ah, sério? Essa coisa estava tocando Super alta Foi mal Isso é estranho A minha cabeça Não reconhece Eu acho que não estamos Desentendendo Bem Parece ser o que é Não há como vocês Estarem com os mesmos pensamentos Que um pobre lixo Como eu Hum Parece que está Levando a um desenvolvimento Interessante Ok Então Deixa eu ver Kazuhishi Se não se importa Você pode me responder Uma coisa Aquela coisa Sobre o barulho estrondoso E o toque do relógio O que foi aquilo? Ah, sério? Que você não sabe? Ah Deixa em paz, cara Você é tão gentil, Kazuhishi Obrigado por ter me explicado Aham Bom, tudo bem Eu vou te dizer Meu Deus O marco está tão Aconteceu tudo ontem à noite Eu estava dormindo pacificamente No meu quarto Quando, de repente Eu ouvi um som enorme Uau O que diabos é isso? Eu só estava super alto Então Eu saí correndo No meu quarto E quando eu saí Do corredor Em direção A sala de estar Ei O que você está fazendo? Essa roca É É mais ou menos Que o rei supremo Do mundo do netherworld Beloando por um sacrifício O que o R da U O que você sempre turnoutal? Por que você sempre viva com essas referências? É Não é eu Você não está vendo O que está saindo do despertador Não é da minha boca Não é como você aconestu fazer Não é dó. E foi quando o som finalmente parou. Cara, isso me assustou totalmente. Bem, eu com certeza estou bem acordado agora por causa disso. Minhas defesas foram bombardeadas com ressonância sonora. Foi o rico. Não foi você que fez isso agora mesmo. Por que eu faria algo tão infantil, cara? Você deve ter corrido depois de ouvir esse som, mas... Você, com certeza, parece que você chegar aqui muito rápido. Bem, eu não corri aqui. Eu estava na sala de estar, por coincidência. Coincidência, hã? O quê? Você está duvidando de mim? Tanto faz, eu realmente não dou a mínima, mas... Ainda são cinco mil da manhã. Cara, a graça foi rio que eu acordei cedo, sem motivo. Eu acho que eu vou voltar a dormir. Ou não. Hã? O que som foi esse? O que está acontecendo? Um terremoto? Não parece que tremeu aqui. Não tem como esse prédio entrar em colapso, certo? Ei, Casuíche! Para de ficar se agarrando em mim! O quê? E foi isso que aconteceu. Entendi, então. Você estava se agarrando com o fio rico, hã? Essa não é a parte importante! Hã? Hã? E o que aconteceu depois? Vocês apenas se separaram? Ei! Decidimos esperar, mas... No final... Nada mais aconteceu. E não foi apenas isso. Nós também nos sentimos muito fracos. Então decidimos voltar para os nossos quartos por um tempo. Hum... Entendo. Sim. O que você disse agora foi extremamente importante. Graças a isso eu pensei em uma pessoa suspeita. De quem você está falando? Eu, é claro! Ah! O quê? Nagito... Hã? O que que passa na cabeça do Nagito, cara? Quero dizer... Não é estranho? Eu fui o único que não ouviu aquele alarme alto que fez todos saírem dos seus quartos. Eu devo ser muito suspeito por causa disso. Me! O mesmo vale para o barulho que vocês ouviram depois disso. O que você... Ei! É melhor você não estar tentando nos confundir de novo. É claro que não! Por enquanto... Ei! É justamente essa parte por enquanto que está nos deixando ainda mais preocupados! Ai meu Deus, eu dei o Nagito. Enfim, parece que não há dúvidas que vocês me disseram se realmente é uma pista muito importante. O alarme do relógio na parede que você ouviu primeiro e... O barulho que veio logo depois. Então... Como esses ruídos estão relacionados a esse caso? Hum... Ok, isso parece ser muito... Digo... Ok, isso parece ser muito suspeito. Assim como pensei. O telefone está ligado à casa de uva. Se o meio de comunicação foi preparado, então provavelmente é para usarmos. Muito bem, eu vou ligar para o... Bom dia, companhia 4002-8922. Fui, o rico! Você disse que testemunharam a droga. Eu pulei sem querer. Pode me explicar um pouco mais detalhadamente. Eu pulei sem querer o diálogo, droga. Eu... Eu estava com tanta fome ontem que eu não consegui dormir. Eu percebi que era quase de manhã, então eu fui checar o relógio na sala de estar. Aparentemente, eu estava bastante equivocado. Ainda é com volta das 5 da manhã. Isso aconteceu naquele momento. Eu vi a porta se fechar à distância. Quando eu coloquei a cabeça para fora da sala de estar. Oh! Eu vi o Nekomaru de costas. E ele estava prestes a descer para o primeiro andar. Eu pensei em correr atrás dele, mas eu não tinha energia nem força para isso. Se eu soubesse que algo assim aconteceria, eu teria reunido forças para segui-lo. E morrer junto com ele. Não, pera. Ei, ei! Mas por que o Nekomaru sairia tão cedo da manhã? Ai! Eu estava pensando sobre isso também. Quer dizer, eu já sabia que não ia dormir. Então, eu apenas fiquei sentado na sala de estar e... Olhei para o espaço sem nenhum motivo real. Esperei ele voltar. E foi quando o relógio da sala de estar começou a tocar. Graças a esse alarme alto, eu esqueci completamente do Nekomaru. Até agora. Então, desde o momento que você viu o Nekomaru até o alarme tocar... Foi nesse período de tempo que você estava na sala de estar o tempo inteiro. Ele só não tem um álibi para isso, certo? Mas o que você estava fazendo durante esse tempo? Por acaso você estava pensando em tudo que aconteceu até agora e se engasgou? O que? Como assim? Eu estava certo. É claro que não, seu idiota! Você está completamente enganado, errado, é! Sinônimos do... Do que não está certo! O que que ele está... Ninguém pode confirmar que ele estava lá, não é? A não ser que ele prove... Que Nekomaru desceu as escadas... Me desculpe, me desculpe. Você está certo. E eu pensei que você estivesse lembrando sobre a Peco ou algo assim. Ai, Peco. Ela era muito gala. Mas não pode ser isso, certo? Afinal... Você já sabe como é inútil agarrar-se a lembranças dos mortos. Que horror! O Nekto é muito perturbado, cara. Ah... Sim. Eu entendi agora. Graças à informação detalhada de todos, eu... Estou lentamente entendendo a situação. Se eu colocar os eventos em ordem cronológica. Fui e o Rico testemunham o Nekomaru às 5 da manhã. E essa é a hora que o Nekomaru aparentemente desceu as escadas para o primeiro andar. Às 5 e meia da manhã, o despertador da sala de estar começa a tocar. Quando isso aconteceu, vocês dois acordaram e deixaram seus quartos para irem até a sala de estar onde o Rico já estava. Logo depois disso, você ouviu um estranho som estrondoso que não fazia o melhor sentido. Agora que eu penso nisso, algo poderia ter acontecido ao Nekomaru durante aquele barulho. Caso seja isso, deve ter sido um grito ao final do Nekomaru antes dele dar o seu último suspiro. Não acha? Espera. Será que o Nekomaru morreu quando ouvimos aquele som? Isso não significa que temos um álibi? Ah... Eu não acho que isso seja um álibi. Eu quero dizer... Ah, digo, quando ouvimos aquele barulho estrondoso, estávamos na sala de estar, certo? Se o som ocorreu quando o assassino nato do Nekomaru aconteceu, então... Nós temos um álibi sólido? Eu não posso discordar disso. É, talvez ele esteja certo. Acho que ele é cedo demais para declarar isso, mas... Não podemos ter certeza, ao menos que o primeiro esclarecimento do mistério em torno desse ruído estrondoso. Um barulho estrondoso, hã? Será que alguma coisa pesada caiu ou algo assim? Também. Baseado no que todos acabaram de me contar, tem outra coisa com a... Oh, estou curioso. Todos ouviram o despertador na sala de estar tocar um pouco antes do barulho. O que será que isso significa? É, já não conversamos o suficiente. Eu realmente acho que eu devo consertar o elevador agora. Ah, ah... Você está aqui ainda? Ah! Ah! Quando o elevador estiver consertado, eu não vou deixar você chegar perto dele! Ah, ah... Ah... Então, caso a gente desça as escadas, eu vou consertar o elevador. Então, o que devemos fazer agora? Ah, é algo que eu gostaria que você fizesse. Depois que o elevador for consertado, é algo que eu quero que você investigue. O que foi? Os relógios na sala de estar no primeiro andar da casa de uva e na casa de morango. Logo depois disso, você ouviu um estranho som estrondoso que não fazia sentido algum, não é? Ah? Mas por quê? Eu vou te contar depois. Tudo bem, mas... Por que você está me pedindo isso? Você pode investigar isso sozinho. Eu mesmo investigaria, mas... No momento em que o elevador for consertado, há uma chance de eu não estar mais com você. O que? Enfim, eu estou contando com você. Isso não faz o menor sentido. Como assim? O que ele quis dizer com... Agora, vem o evento principal. Só tem uma coisa que eu posso fazer por eles. Eu posso ir para aquele lugar pelo bem de todos. Eu não posso deixá-los enfrentar esse perigo. Eu devo ser páreo para ir para aquele lugar. O que ele está falando? Será que ele está se referindo a... A sala mortal? É isso. Eu deveria investigar mais uma vez antes de ir para lá. O elevador e a porta do fundo do corredor de morango. Nesse caso, pode ser bom verificar e ter certeza que eles estão realmente inoperáveis. Ahn... Ok. Eu gosto de como isso está ocorrendo. Eu ainda não acredito que eu estou na pele do Nagto, mas... Ao mesmo tempo, cara... Nós vamos para a sala mortal com o Nagto, será? Enfim. Se eu pressionar o botão ao lado do elevador, a porta deve abrir. Mas nada acontece quando eu pressiono. Com certeza, parece estar quebrado. Ei, o que você está fazendo? Você está atrapalhando os meus reparos. Ei, por que o elevador quebrou em primeiro lugar? Ah, o assassino avariou o dispositivo de segurança. Olha, você está vendo essa capa de prata sob pressão? Parece que é o painel de controle do elevador. Ele provavelmente abriu e mexeu nas configurações. Mas a capa está trancada, então ele não teria sido capaz de abri-la ao menos que tivesse algum tipo de ferramenta. Hum? Existe alguma ferramenta nesse edifício, afinal... Não. Não deveria ter. Eu não sei se ele forçou uma abertura com outra ferramenta qualquer, ou sei lá... O painel de controle desse lado não foi forçado para abrir. Entendo. É o painel de controle do lado da casa de uva que está quebrado, então... Se o deste lado não está quebrado, então... É a única possibilidade que eu posso pensar. Eu tenho certeza que eu deveria ver algum painel de controle ali também. Além disso, o elevador está preso do lado da casa de uva. Isso não significaria que a última pessoa que usou esse elevador foi para a casa de uva? Sim, sim, é verdade. O elevador está desativado para o outro lado. Ei! Eu não tenho tempo para falar com você! Se apressa e vai embora! Cara, eu estou tentando fazer reparos sem ferramentas. Não importa o quanto tempo eu tenha, não será o suficiente. Se você não tem ferramentas, por que não usa isso? Uou! What the fuck? Isso é uma ferramenta multi-uso? Onde você conseguiu algo assim? Ela estava comigo, antes de chegar na quarta ilha. Se vamos explorar uma nova ilha, é essencial trazer esse tipo de equipamento, certo? Você está sério? Um cara como você, andando por aí com uma ferramenta perigosa como essa, esse tempo todo? Algum problema? Eu não vejo problema algum... Não, nada disso! Então, eu vou deixar isso com você. Seus reparos podem ser mais rápidos agora, certo? Mas em troca, eu... Quero que você faça uma coisa. O quê? Essa ferramenta multi-uso tem uma bússola aí, tá vendo? Depois que o elevador estiver consertado, eu quero que você suba no elevador e veja como a bússola reage. Pra que diabos eu vou ter que fazer isso? Bem, pra ser sincero, tem algo que eu ainda não entendi. Sobre a estrutura desse edifício. Então, por favor... Eu realmente preciso dessa informação para descobrir a relação entre o prédio e o elevador. Eu realmente não entendo, mas... Bem, desde que seja apenas checar a bússola, eu não me importo. Eu estou muito feliz. Então, eu vou deixar o resto com você. Ok. Agora, para a porta ali do corredor. Que está quebrada. É a porta do corredor de morango que leva a torre. O botão está quebrado, então... Não tem jeito de abrir. Pelo que eu me lembro, com base no que o Fui e o Rico disse ao Hashmi pelo telefone, o outro lado dessa porta também foi barrado com correntes. Ele deve ter sido muito cauteloso para se dar o trabalho de bloquear a porta dos dois lados. Algo sobre isso parece muito suspeito. Vamos fazer história. Sobre a intenção do assassino, só posso pensar em apenas uma explicação. Ah, Gano. Talvez ele pretendia me impedir de entrar na cena do crime. O que significa que o assassino estava com medo. Com medo da conclusão prometida por minhas suposições. Sim, provavelmente foi isso. Meu Deus, só tem maluco aqui nessa casa do morango, cara. Damn right. Assim como o PC. Não há dúvidas. O elevador e a porta do corredor de morango parecem estar completamente quebrados. E eu não esperava que o elevador fosse desativado da casa de morango. Enquanto estiver desativado, não há como se deslocar entre as casas. O que significa que a pessoa que desativou o elevador ficaria presa na casa de uva. Essa pessoa... Ele ainda deveria estar na casa de uva, mas... Não. É muito cedo para afirmar alguma coisa. Mas eu não chegarei muito tarde para encontrar a resposta, mesmo depois de terminar de investigar aquela sala. Então está na hora. Vocês sabem o que isso significa, não é? Está na hora de finalmente... Ninguém vai nos impedir dessa vez. Nós vamos entrar. Senhoras e senhores. A sala mortal. A sala mortal. Somente aqueles que vencerem o jogo de vida ou morte contidos nela chegarão ao octágono. Pergunta onde fica aí. E dentro do octágono... A arma suprema o aguarda. Uau. Que tipo de arma deve ser isso? Não há dúvidas que o assassino do Nakumaru esteve nesse lugar. Não importa onde eu procure. Não há armas em nenhum lugar desse edifício. Eu sei porque eu já procurei independente da arma usada para assassinar o Nakumaru. O assassino deve ter obtido essa arma de lá. Então, nesse caso... Então, nesse caso... Eu deveria ir. Certo. Também... Ao contrário de todos os outros... Eu não me importo em morrer. Essa é mais uma razão pela qual... Eu deveria ir. Aí... Aí, fomos nós. Tchau. 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 Tchau.